Foi só um pãozinho! Fala, meus combeiros! Sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o Demigunho trazendo pra vocês mais um combo. Mantendo essa vibe dos ladinos, mas mudando da água pro vinho, vamos com um ladrão bem carismático e amado por muitos também. O maior ladrão de Agrabah. Então, pra mantermos esse combo das arábias, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, afinal, nunca se sabe quando vamos encontrar uma lâmpada mágica, né? Trazendo algumas curiosidades sobre o Aladdin, e quem for muito fã já deve saber essa, mas ela é bem legal. Se vocês perceberem, toda vez que o Aladdin mentia, a pena do turbante dele caía sobre o rosto. Comenta aí se já tinham percebido. Vocês sabiam que adicionaram a cena de Aladdin dando o pão para as crianças? Foi adicionada depois, pra poder mostrar que Aladdin tinha um bom coração, mesmo sendo um ladrãozinho. Porque eles acharam que a música Ladrão, em português, poderia dar a impressão de que roubar era divertido. E vocês sabiam que na animação, a voz normal do Aladdin é de um dublador, e quando ele canta é de outro? A voz falada é feita por Scott Weinger, e a cantoria é por Brad Kane. Pulando pra história do Aladdin, e se não viram o filme, pelo amor de Deus, né? Tão esperando o quê? A gente não sabe muito da infância de Aladdin, mas sabemos que ele era órfão, mesmo o pai dele aparecendo depois. O que sabemos é que Aladdin teve uma vida difícil, precisando estar sempre um passo à frente dos guardas pra sobreviver. Roubando pequenas coisas e comida, e fazendo algumas tramóias. Como ele mesmo canta na música Ladrão, ele precisa viver e rouba pra comer. Até que inicialmente enganado por Jafar, vai parar na Caverna das Maravilhas. E aí, só com o filme pra saber como essa história termina. Agora que conhecemos um pouco mais do Aladdin, vamos entrar no nosso combo, começando pela raça, e vamos de humano variante. Com isso, vamos ter os seguintes traços raciais. Mais um em dois atributos diferentes, e vamos de destreza e carisma. E por sermos variantes, vamos ter direito a uma perícia e um talento adicional. Como perícia, persuasão. E como talento, ator. Isso vai nos dar mais um em carisma. A gente vai ter vantagem para enganação e performance quando estivermos passando por outra pessoa. E aqui, lembrem do príncipe ali. E a gente pode imitar os padrões de fala e sotaque de qualquer criatura, se a gente passar um minuto ouvindo ela falando, que é bem legal. Passando para o antecedente, eu fiquei na dúvida entre charlatão, criminoso e órfão. Mas quando eu vi o recurso do charlatão, não podia ser diferente. E vem comigo que a gente vai chegar lá. Como perícias, a gente ganha enganação e preste digitação. Vamos ganhar proficiência com ferramentas de kit de falsificação e kit de disfarce. Combinam bem com o Aladdin. E o recurso é identidade falsa. Esse recurso vai permitir que a gente crie outra vida para a gente. E é outra vida mesmo. A gente consegue documentos oficiais, papéis, cartas, tudo para comprovar essa outra vida. Mesmo que o príncipe ali, diabábua, só apareça depois do gênio, aqui a gente já faz essa interpretação bem legal desde o início. Passando para os atributos, eu distribuí os atributos padrões da seguinte forma. 15 em destreza, que com mais um sobe para 16. 14 em constituição. 13 em carisma, que com mais um da raça e mais um do talento sobe para 15. 12 em sabedoria. 10 em inteligência e 8 em força. Começando o nosso nível 1, vamos é claro em Ladino. Mas já já tenho uma surpresinha para vocês. Como perícias, acrobacia, furtividade, percepção e intuição. Vamos ter proficiência nos testes de resistência de destreza e inteligência. E como equipamento inicial, cimitarra, que são aquelas armas clássicas dos árabes. Arco curto com 20 flechas. Armadura de couro. Duas adagas. Ferramentas de ladrão. E o pacote do explorador. Passando para as habilidades e gamem de fato no nosso nível 1. Vamos ter o ataque furtivo, que se a gente cumprir em algumas condições, a gente causa um dano extra. Vamos ter as gírias de ladrão, que eu gosto de simplificar dizendo que é um novo idioma. Porque a gente vai falar em códigos, e só quem entender esses códigos vão saber do que a gente está falando. E a especialização, que vai dobrar nosso bônus de proficiência. Para o Aladim, o que eu acho que melhor combina é acrobacia e percepção. Passando para o nível 2, vamos ganhar a ação ardilosa. Permitindo que a gente nos esconda, dispare e desengaje como ação bônus, o que é bem legal. Passando para o nível 3, vamos pegar o nosso arquétipo de ladino. E o que eu acho que mais combina com a vida do Aladim é o ladrão. Nosso ataque furtivo sobe para 2d6. Vamos ganhar as mãos rápidas, que vai dar novos usos para nossa ação bônus, além da ação ardilosa. E o que eu acho mais legal é desarmar armadilhas e usar objetos, são muito úteis. Vamos ganhar também o andarilho dos telhados. Outra habilidade que eu acho que combina perfeitamente com o Aladim, porque escalar não custa movimento extra, o que é bem legal, principalmente que a gente vê o Aladim fazendo vários parkour. E a gente também pula mais longe, o que é bem legal. Passando para o nível 4, vamos pagar nosso primeiro aumento de atributo para aumentar nossa destreza em mais 2. Passando para o nível 5, nosso ataque furtivo sobe para 3d6 e vamos ganhar a esquiva sobrenatural. A gente não tinha tantos usos assim para nossa reação, então essa habilidade fica ainda mais forte. Ela vai permitir que a gente consiga reduzir todo o dano de um ataque a metade, e aqui é todo o dano mesmo, o que é bem legal. Passando para o nível 6, vamos ganhar duas novas especializações, e eu recomendo enganação e persuasão. Passando para o nível 7, nosso ataque furtivo sobe para 4d6 e vamos ganhar a evasão. Essa habilidade é extremamente forte, porque ela permite que se a gente passar no teste de resistência de destreza, a gente não leve dano, e se a gente falhar, a gente leva só metade, o que é muito bom. Passando para o nível 8, vamos pegar novamente o aumento de atributo e aumentar nossa destreza em mais 2 para deixá-la no 20, afinal, nossas principais habilidades dependem da destreza. Passando para o nível 9, nosso ataque furtivo sobe para 5d6 e ganhamos a furtividade suprema. Essa habilidade vai nos dar vantagem na furtividade se a gente não tiver se mexido mais do que metade do nosso movimento, o que é bem legal, vocês podem atacar, se mexe um pouquinho e se esconde com vantagem. Passando para o nível 10, vamos pegar um talento dessa vez e vamos de sortudo, afinal, a gente sabe que o Aladdin, além do gênio, também tem a sorte ao lado dele. Passando para o nível 11, nosso ataque furtivo sobe para 6d6 e vamos ganhar a habilidade do talento confiável. Essa habilidade é bem forte, porque ela diz que qualquer teste de habilidade que adicione a nossa proficiência, o dado mínimo é 10. Considerando que a gente tem muitas perícias e muitas especializações, isso daqui faz a gente ficar ainda mais forte. Passando para o nível 12, vamos pegar outro talento e vamos de especialista. Esse talento vai permitir que a gente aumente um atributo em mais um, ganhe proficiência com uma perícia e ganhe expertise. A gente vai escolher aumentar nosso carisma em mais um para deixar ele par, vamos ganhar a perícia performance e já vamos ganhar a especialização na própria performance. Lembrando que a gente tem vantagem para se passar pelo príncipe ali, lá do nosso talento ator que a gente pegou como talento da raça. Então aqui fica um combo bem legal. Passando para o nível 13, nosso ataque furtivo sobe para 7d6 e vamos ganhar o usar instrumento mágico. Isso vai permitir que a gente ignore qualquer restrição que o item mágico possa ter. Clássico de um ladrão e como o Aladdin entra na caverna das maravilhas, eu acho que combina bem. Passando para o nível 14, vamos fazer uma multiclasse para bruxo. Afinal, o Aladdin não seria o Aladdin sem o gênio. E o patrono será, claro, o gênio. E vamos escolher o tipo do dine, que é o do ar, que eu acho que combina mais com o gênio do filme. A gente ganha a lâmpada do gênio, que vai nos dar o refúgio engarrafado, que a gente vai poder entrar na lâmpada do gênio. E a ira do gênio, que vai permitir que a gente cause um dano extra. Para esse dine, vai ser trovão, o que é bem legal. Como truques, ilusão menor e preste digitação. São truques bem legais, lembrando que o Aladdin, por si, ele não conjura magia. Então esses truques vão fazer a gente simular vários truques de ladrão e de charlatão, sem necessariamente parecer magia. E como magias, aqui não tem como fugir a armadura de agates e bruxaria, mas a gente sempre pode fazer a interpretação de que é o gênio que está utilizando. Passando para o nível 15, vamos continuar em bruxo e vamos ganhar nossas invocações místicas. Vamos pegar a visão mística e a armadura de sombras, mas não se apeguem muito que já já a gente vai trocar. Como magia, a repreensão infernal, outro uso bem interessante. Lembrando de interpretação, tem que ser o gênio que usa essas magias, hein? Passando para o nível 16, vamos ganhar a dádiva do pacto. E aqui não podia ser diferente, senão o pacto da corrente, para a gente ter a magia Invocar Familiar e finalmente termos o nosso Abu. Como magia sugestão, uma magia bem legal que também não necessariamente precisa parecer magia quando a gente conjura ela. E a gente já vai trocar nossas invocações. Vamos tirar as duas que a gente pegou no nível passado e pegar Voz do Mestre das Correntes e Presente dos Sempre Vivos, afinal a gente quer usos mais importantes para o Abu. Ele é bem importante no filme. Passando para o nível 17, vamos voltar para Aladino e a gente já volta ganhando Sentido Cego. Isso vai permitir que a gente consiga perceber criaturas que estejam escondidas ou invisíveis até 10 pés da gente, porque a gente vai poder ouvi-las. Passando para o nível 18, nosso ataque furtivo sobe para 8d6 e vamos ganhar a Mente Escorregadia, nos dando agora proficiência nos testes de resistência de sabedoria, o que é muito útil. Passando para o nível 19, vamos pegar mais um talento e vamos agora de Mobilidade. Isso vai nos dar 10 pés de deslocamento extra. Quando a gente usar a ação de disparada, a gente ignora terreno difícil, lembrem dos parkour do Adoadim. E quando a gente faz um ataque contra uma criatura, independente de acertar ou não, a gente não gera ataques de oportunidade dela, o que é muito bom. Passando para o nível 20, nosso ataque furtivo sobe para 9d6 e vamos ganhar uma das habilidades mais fortes do D&D, que é o Reflexos do Ladrão. Isso vai permitir que todo combate no primeiro turno a gente tenha 2 rounds, ou seja, a gente age na nossa iniciativa normal e depois a gente age na nossa iniciativa menos 10. Então a gente efetivamente vai ter 2 rounds para dar 2 ataques furtivos e por aí vai, o que é bem legal. Meus combeiros, o Aladim falou com o gênio e ele realizou um desejo extra. Eu nem acreditei quando ele me contou. O gênio trouxe diretamente de Agraba um jeito de vocês acharem a Caverna das Maravilhas. Será que vocês são diamantes brutos também? Então se quiserem ajudar ainda mais o canal, dá uma olhada no link da descrição. Vocês ganham um curso absurdamente bom e ainda dão essa moral para aqui para o canal. Agora, eu queria saber de vocês, vocês preferem a animação ou live action? Eu admito que filme por filme eu gosto mais da animação, mas devo admitir que o Will Smith como gênio ficou bom demais. Então comenta pra mim aí, qual dos filmes vocês preferem? E claro, o que acharam do combo? Eu acho muito bom como personagens com combos parecidos podem ter interpretações tão diferentes, né? Comenta também, vocês preferem um ladino como o Ezio mais sombrio e furtivo ou como o Aladim mais acrobata e carismático? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se for novo e pra não perder nenhuma novidade no canal e nem no RPG, ativa o sininho. Eu fico por aqui, DMG se despede e lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG.